Música Boa noite Maringá, as imagens que vocês estão acompanhando são ao vivo aqui do Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro onde na noite deste 11 de maio acontece a sessão solene da Assembleia Itinerante da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná que já se instalou na cidade de Londrina e que agora está em Maringá em ocasião do aniversário da cidade e também em ocasião da exposição feira agropecuária a Expoingá A informação que nós temos é que hoje compareceram aqui 38 deputados Teremos homenagem a pelo menos 20 personalidades da nossa cidade e vamos destacar já, desde já, a pessoa do deputado federal constituinte de 1988 a 1991, Tadeu Pento França Música Então, como o Carlos já dizia, um dos homenageados dessa noite foi o professor Tadeu Pento França Eu fico muito honrado e quero compartilhar nesse instante essa homenagem a todos aqueles aqui ou na outra dimensão de vida que deram um dia o seu suor, o seu trabalho, o seu sangue para construir a grandeza de nossa Maringá Maringá, parabéns pelo seu aniversário E de um modo especial ao meu padrinho, o deputado, Arilson Chiorato Tomou a iniciativa de apresentar esta homenagem, que não é minha Mas de todos aqueles que um dia me elegeram vereador, deputado estadual, deputado federal e que me deram a honra de representá-los Eu era um menino, um guri em horizonte, eu já ouvia falar do Tadeu França Depois vira como político na minha adolescência Então, eu estou orgulhoso de poder dar esse momento homenageado Eu falei para ele, ó, deputado Tadeu França Para mim é um orgulho poder homenagear a história de Vossa Excelência Porque é um ser humano irretocável na sua biografia Eu estou em companhia do deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSD É uma honra ter o senhor novamente na nossa cidade de Maringá Qual foi a sua impressão dessa sessão de hoje aqui na nossa cidade? Na verdade é uma honra para mim e, claro, para a Assembleia Legislativa Participar da Expoingá, que é uma grande feira Uma feira do agronegócio, mas também de entretenimento É uma feira que congrega esforços e mostra a dinâmica da nossa economia E da sociedade maringaense e regional Ao mesmo tempo, a Assembleia do Paraná é uma instituição Que representa a democracia no Estado A participação dos deputados aqui de Maringá, nesse processo todo, é fundamental E, ao mesmo tempo, a Assembleia aproveita esse momento de interiorização De três dias de debate com a sociedade civil organizada Também para homenagear pessoas com grande destaque nos seus campos de atuação É uma forma de valorizar as pessoas que, pelo mérito, se esforçam E mudam a realidade de outras pessoas E, claro, o processo de debate na sociedade é muito interessante, muito rico Recebe muitas demandas de todos os setores E é fundamental a Assembleia estar perto do povo Por isso que, na minha avaliação, a Assembleia Itinerante é um programa importante E poder, de fato, descentralizar a atuação do poder legislativo do Estado do Paraná E nós vamos continuar acompanhando o trabalho de vocês na LEP Para quando tiver assuntos pontuais, como é o caso do pedágio Que ainda não se resolveu, né? Ainda a novela continua, né, Romané? É, e com muita preocupação, né? O governo federal fez algumas modificações na modelagem que havia sido feita no governo anterior A mais benéfica, é claro, é reduzir a curva do aporte Fazendo com que haja a possibilidade que até 18% das empresas possam afrontar descontos livremente Isso pode reduzir a tarifa Mas, ao mesmo tempo, ainda há muitos pontos preocupantes Entre eles é que o governo do Estado, o governo federal Escolheram, para iniciar o leilão, os dois melhores lotes de concessão que tem O lote 1, que é a região dos Campos Gerais A Rodovia do Café e a BR-277 Por onde passa todo o tráfego do Estado do Paraná Que, indiscutivelmente, é o mais rentável de todos E depois o lote 2, que é o acesso ao porto de Paranaguá e às praias Que também é um lote extremamente rentável E os outros lotes, que é o 3, o 4, o 5, o 6 Que está, inclusive, na região noroeste No caso do lote 4 São lotes que ainda só serão leiloados o ano que vem Nós chamamos que são o osso da concessão Então a nossa preocupação hoje é com o valor da tarifa Que deverá permanecer nos mesmos patamares E quando o pedágio for encerrado E ao mesmo tempo a preocupação com a garantia da realização das obras Mas, enfim, a gente está trabalhando agora Quando for lançado o edital Nós vamos para uma nova fase Debatendo, discutindo Buscando, naturalmente, melhorar esse processo todo Até porque a democracia pressupõe um contraditório E se só tivéssemos que ter pessoas para aplaudir O mundo seria só de uma forma E ao mesmo tempo, claro Ninguém deve se considerar ofendido Por a gente questionar o que nós não concordamos Porque, infelizmente, tem muita gente Que tem um comportamento muito mimizento E que não aceita a crítica Mas a gente, de fato, tem que fazer a leitura correta Representando a sociedade E, claro, todos aqueles que demandam Por sempre que a gente faça o melhor Em relação aos temas que nós tratamos Deputado Evandro Araújo Boa noite, tudo bem? Hoje foi um dia bastante importante para você Você realizou uma audiência pública Onde se falou de meio ambiente e reciclagem Qual o feedback que você traz da audiência pública Realizada nessa manhã aqui na Escoingada? Foi um momento extraordinário Para a gente retomar o debate sobre reciclagem Um assunto que vinha esfriando As pessoas... é uma coisa que arrefeceu Que é importante, todo mundo sabe Mas deixou de falar No meio do poder público Nas prefeituras Na sociedade como um todo Então a gente estava muito assim acomodado E hoje nós trouxemos aqui a realidade dos números Que é triste Cada pessoa, por ano Produz aí 370 quilos de resíduos Desde 370, apenas 15 quilos É recuperado A gente tem muito por trabalhar Então assim... E hoje aqui estava o poder público estadual representado A prefeitura de Maringá Prefeitos da região Ministério Público A gente pode fazer um grande encontro Ali de posições De opiniões Mas sempre com foco em melhorar os números E fortalecer a política De reciclagem Os catadores estavam aqui presentes Associações, catadores Cooperativas de catadores E foi muito importante também O depoimento deles A gente viu ali relatos Que nos emocionaram muito Então... É muito importante Estar perto da população Poder conhecer, né? É pra isso Que a Assembleia está aqui Por isso que vocês também Fazem um trabalho fantástico Se vocês não estivessem aqui Pra poder cobrir tudo isso Não teria muito sentido Então a gente está de parabéns A Assembleia está de parabéns Por estar aqui em Maringá Ligiane Scioli José Carlos Leonel Para o Fatomaringá.com A Assembleia está aqui em Maringá Maringá Obrigado.